Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de God of War e neste vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre o final em Otumheim, o mural, Kratos caído, será que era o Kratos mesmo, nos braços do Atreus e o que o Atreus estava dizendo naquele momento? Vamos conferir? Só que antes, não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações, vamos lá pessoal! Graças ao livro recém-lançado, Romance do jogo God of War de 2018, escrito pelo próprio pai do diretor Corey Barlog, o J.M. Barlog, a gente está conseguindo algumas informações importantes como quem levou Kratos para a mitologia nórdica e como ele sobreviveu depois dos eventos do God of War 3. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar um card aqui em cima para você, beleza? Quando a gente chega no final do God of War 2018, que a gente vê aquela imagem do mural, eu acho que automaticamente 99% das pessoas pensam que o Kratos está morto nos braços do Atreus. Eu acho que grande parte pensa também, putz, será que foi o próprio Atreus que matou o Kratos, mesmo que sem querer? Jogando o game em live stream, trocando ideia com os amigos, nos comentários dos nossos vídeos de God of War aqui do canal, muitos inscritos acreditam que aquele não é Kratos, porque nas imagens a gente vê o Kratos com uma roupa, e naquele momento com o Atreus, ele está com uma roupa diferente. Se é que é o Kratos, o pessoal estava cogitando, será que é o Farbolt, será que é o Tyr? Quem é? Muitos acreditam que essa pessoa, esse cadáver, nas mãos do Atreus, não é Kratos. Então vamos lá, vamos apelar para o livro e ver o que ele tem a nos dizer. Na imagem final do mural, um fragmento apenas, parcialmente intacto, mostrava uma imagem enigmática do garoto segurando um corpo morto, olhando para o céu, chorando e amaldiçoando. O restante do fragmento estava destruído, tornando a identidade do corpo um eterno mistério. Então vamos lá, vamos interpretar tudo isso daqui, porque a gente tem umas palavras chaves aqui, ó. Um corpo morto. Então, quando a gente chegou aí, putz, será que o Kratos está morto? Será que ele está apenas ferido? Não. Aqui diz no livro que o corpo que o Atreus está segurando está morto. Outra coisa, o Atreus está olhando para o céu, como a gente vê, e é um enigma, né? Essas runas, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, sobre esse poder do Atreus. Ele está olhando para o céu, chorando e amaldiçoando. Esse chorando e amaldiçoando é diferente do poder dele, que eu já vou explicar daqui a pouco, tá? Tem umas imagens, umas artes conceituais do Atreus executando esse poder dele, essas runas que saem da boca dele, o Atreus, né? Junto com um animal deitado, aparentemente morto, agora eu sei que está morto, ali nos pés dele, que chama a Call from the Wilds. Teve, inclusive, um joguinho para o Facebook, na verdade, para o Messenger, que eu, inclusive, estava jogando e falei, putz, vou jogar aqui, porque eu vou achar algo de interessante nesse joguinho. Vou deixar o link na descrição para quem quiser jogar, só está em inglês, tá? Na verdade, é um jogo de palavras que você vai digitando e automaticamente o Facebook vai dando os passos para você, você vai para o sul, para o norte, e você vai vivendo aquela historinha do Atreus com a Laufei, ela ensinando ele a usar o arco, ele conhecendo o mundo. Quando ele sai, o Atreus é dito também, nesse joguinho, a Call from the Wilds, que o Atreus, vocês sabem que ele ouve vozes, né? Ele tem esse poder de ouvir vozes, né? E ele estava ouvindo esse animal que ele estava machucado, ele não estava morto ainda, esse animal. E quando ele chega lá, o Atreus executa essas runas, né? Essa fala. E aqui no joguinho diz exatamente para a gente o que é. Aqui diz, pessoal, no joguinho oficial, que essas palavras que o Atreus fala, na verdade, são ritos da morte nórdica. E quem ensinou essa técnica para ele foi a mãe dele, a Laufei. Ó, para esse bichinho, o Atreus diz o seguinte, para esse pobre animalzinho que está morrendo. Não fique neste plano mortal. Sua alma é liberada. Esta curta vida não foi em vão. Que você encontre a paz eterna. E que depois do Atreus recitar essas palavras, o animal foi parando aos pouquinhos de respirar e finalmente morreu. Agora algo muito importante. No mural, o Atreus estava amaldiçoando, como se ele não se conformasse com aquela situação. Já na outra do joguinho, ele estava dizendo palavras de conforto, para que o animalzinho ele fosse embora de forma confortável. E mais importante, quem ensinou essa técnica para ele foi a sua mãe, a Laufei. Vocês sabem que no jogo, tudo que a Laufei faz tem um grande significado. Bom, galera, mas por enquanto é isso que vocês acharam. Eu achei interessante que o Kratos, quando ele viu a imagem, ele não se reconheceu nela. E também a gente aprendeu um pouco mais sobre esse rito da morte nórdico do Atreus, essa técnica que a Laufei ensinou para ele. Eu já falei mais sobre isso em outros vídeos. O link para a playlist de God of War está na descrição. E também, cara, eu acho que o Atreus vai evoluir muito mais essa técnica. E será que ele vai usar essa técnica desse rito num momento chave como este? Ou será que esse momento vai existir nessa linha do tempo que está acontecendo com o Kratos e o Atreus? A gente sabe que o God of War está trabalhando com duas linhas de tempo. Mas foi legal que a gente aprendeu um pouco mais sobre esse final. Realmente, o Kratos não se enxergou naquela imagem e realmente a pessoa que está lá, ela está morta. E o mais bacana ainda é o livro, né? No jogo, no filme, não tem como, às vezes, você falar o que o personagem está pensando ou sentindo naquele momento. E no livro já existe esse espaço, essa possibilidade. Por isso que o livro do God of War está sendo tão interessante para a gente aí descobrir algumas coisas e teorizar também, né? Que é muito legal. A gente vai discutindo sobre o jogo aí e entendendo mais sobre a história, tá bom, pessoal? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.